E aí, você ligado no canal? Seja muito bem-vindo a mais uma super aula de violão aqui do canal, mais um vídeo daquela sequência nossa maravilhosa, Repertório para Iniciantes. Hoje, o que eu vou estar passando para vocês é uma música que fez muito sucesso há um tempo atrás, que é uma música do Zé Neto Cristiano, a música Seu Polícia. Eu vou passar com acordes fáceis, com ritmo fácil e ainda só linho de introdução. Então, vem comigo! Convido você que ainda não é inscrito no canal a não perder tempo. Se inscreva, ative as notificações para não perderem a montanha de conteúdos que rolam aqui todas as semanas para alavancar o seu violão do Iniciantes ao avançar. E, é claro, deixe aquele like poderoso para fortalecer o canal e deixe também o seu comentário, a sua sugestão, o seu pedido de música para que eu traga com todo carinho no detalhe. Então, bora para aula! Bom, primeiramente vocês devem estar notando o cenário um pouco diferente, né? É porque hoje eu estou na minha escola de música, né? Que eu tenho uma escola de música aqui no Rio. E aproveitei uma aula vaga para gravar essa música especial aí, para ajudar você que está iniciando no violão. São os acordes de Ré, o acorde de Lá, o acorde de Mi menor, e o acorde de Sol. A sequência da música vai ser a mesma do começo ao fim. Vai ser uma balada que a gente vai usar. Movimento seguinte, olha. Mão direita. Desce, desce, sobe, sobe, desce, desce. De novo. Desce, 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 sobe, sobe, desce, desce. E a gente treina esse ritmo para fazer a troca entre os acordes. Tá bom? Então, olha só. Vou para o Lá, a mesma coisa. Vou para o Mi menor, a mesma coisa. E vou para o Sol, a mesma coisa. Vou dar, inclusive, uma dica para a gente trocar esses acordes. Olha, eu montei o Ré maior. Montei o Ré maior. Faço o ritmo. E aí, olha, eu já vou juntar esses dois dedinhos aqui, olha, indo para o Lá. E depois eu completo com esse terceiro dedo. Então, fica assim, olha. E completo com o outro dedinho, certo? E depois eu vou para o Mi menor, eu só vou, olha, pegar esses dois dedos e subir. E tirar esse dedo daqui, olha. Esse sai e eu subo aqui, olha que legal. Todo Lá. Tirei esse, subi esses dois e faço o Ré. E depois indo para o Sol, olha que legal. Esse dedo 1 continua aqui. E eu vou colocar o dedo 2 na sexta corda e o dedo 3 na primeira. Olha que legal a troca. E quando eu for para o Ré novamente, esses dois dedos aqui, olha, o 1 e o 2, eles já vão chegar aqui, olha, fazendo um ganchinho na primeira e terceira cordas. E depois eu só adiciono esse dedo na segunda corda e terceira casa. Então, fica assim, olha, bem lentinho. Olha, o ganchinho. E depois eu coloco esse dedo. Então, a troca é bem no detalhe, olha que legal. Voltando para o Ré. E aí, sucessivamente, a gente vai trocando, né? A sequência do começo ao fim da música. E um detalhezinho só importante é que antes de chegar no refrão da música, a gente vai fazer o Sol, né? O movimento completo, né? Ré. O Lá. O Mi menor. O Sol. E depois que eu fizer esse Sol, eu vou dar mais uma batida para baixo do Sol, para entrar o refrão da música, entendeu? Se você quiser fazer um Solinho de introdução, vai ser assim, olha. Então, eu pego aqui, olha, na terceira corda da segunda casa, toco duas vezes. Arrasto para a quarta casa, né? Toco novamente e arrasto, olha. Toco novamente na quarta casa e volto para a segunda casa e toco duas vezes. E depois eu vou para a segunda corda, na terceira casa e toco. Então, olha como é que fica. E depois eu começo igual, né? Faço duas vezes de novo na terceira corda, segunda casa. Arrasto para a quarta casa e passo duas vezes. Volto na segunda casa. E aí eu só faço uma vez, tá? Dessa vez eu só toco uma vez a segunda casa. Vou na segunda corda, na terceira casa e arrasto para a quinta. Toco e arrasto assim, olha. Volto na terceira casa, na segunda casa e arrasto para a quarta. Certo? Então, a segunda vez vai ficar isso aqui, olha. E depois, toco na terceira corda, segunda casa, arrasto para a quarta e passo o ré. Olha como é que vai ficar legal. Bem lentinho. Certo? É claro que essa música, o tom original dela é Fá maior. Então, se você quiser tocar juntinho com o CD, no caso com a música, é só você botar um capotraste na terceira casa e fazer a mesma coisa, tá? Tanto o solo quanto os acordes. Então, treina, repita várias vezes, pega essa introduçãozinha que vale a pena e se treinou, toca comigo. Vamos lá? Um, dois, três. Seu polícia que eu separei recentemente De paixão eu tô doente Será que o Senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando no volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Sendo o carro no talo Manda a puta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Com o piano, por favor O meu amor me deixou E a sequência continua Me afogando no álcool Me afogando no álcool Sendo o carro no talo Manda a puta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Com o piano, por favor E meu amor me deixou E meu amor me deixou E meu amor me deixou Deixe aquele like Para fortalecer o canal Se inscrevam Ativem as notificações Deixe o seu comentário A sua sugestão O seu pedido de música E até nosso próximo vídeo E até nosso próximo E aí E aí E aí E aí